O que eu vou trazer aqui hoje são algumas reflexões que eu venho construindo a partir da minha pesquisa, que agora é uma pesquisa de doutorado, mas que eu, desde que fui fazer a minha dissertação de mestrado sobre a participação popular na guerra de independência, já venho me ocupando. Uma das coisas que dali apareceu foi justamente essas disputas que sucedem à guerra entre os portugueses e os agora brasileiros. Ou seja, a ruptura política não foi suficiente, vamos dizer assim, para superar as diferenças e para abrandar ou terminar com os conflitos desses grupos, no caso aqui específico da Bahia. Obviamente que isso não é uma exclusividade baiana, mais cedo, inclusive, o professor Marcelo falava disso. Enfim, há estudos do professor Marcos Carvalho sobre isso em Pernambuco, professor Agleides Ribeiro, no Rio de Janeiro. Mas eu, enfim, o meu recorte espacial é a Bahia e eu estou tentando entender como é que esses conflitos se davam, qual é essa configuração e o que é que eles podem revelar sobre a história dessa região. Então, eu vou trazer aqui três momentos em que a gente vai poder, de alguma forma, analisar esse processo. Primeiro, são as perseguições e prisões de portugueses durante a guerra. O segundo, são as disputas por empregos durante e após a guerra. E a terceira é uma certa construção de um perfil de portugueses, digamos assim, expulsáveis da Bahia, que foi construído no ano de 1831, naquele processo de conturbado da abdicação do imperador, em que, em vários lugares do Brasil, o antilusitanismo ou o antiportuguesismo ganhou um fôlego. Bom, em 25 de novembro de 1822, o europeu Manuel Rodrigues Viana, feitor do pé de moenda do Engenho do Sununga, de propriedade de José Alexandre de Queiroz, foi à Vila da Cachoeira, segundo ele, para comprar algumas encomendas, tendo para isso dirigido para a casa do tenente coronel Jerônimo José Albernais. No dia seguinte, ao tentar regressar ao Sununga, foi preso no alto da ladeira de Muritiba, por ordenanças, e levado para as cadeias da Vila de Cachoeira, então capital interina da província da Bahia. Enquanto durasse a ocupação de Salvador, Cachoeira ficou sendo a capital desta Bahia que se acoplava, que aderia ao Império Brasileiro. Na tentativa de reverter sua prisão, Viana alegou ignorar, abre aspas, ser preciso tirar passaporte por levar um bilhete do dito tenente coronel. Apesar de tal bilhete atestar que Viana não era suspeito, e do mesmo alegar não achar em si outra culpa mais do que essa ignorância, a sua prisão foi mantida. As autoridades baianas pediram informações sobre o preso, sugestão inclusive do próprio Viana, mas as correspondências que o Conselho recebeu não foram favoráveis à Viana, porque ele era, abre aspas, um dos europeus que estiveram nas escunas na ocasião em que a mesma fazia hostilidades contra esta vila e seus habitantes, é o episódio do 25 de junho, quando a embarcação portuguesa troca tiros com a população que comemorava a aclamação de Dom Pedro, confessando ter estado refugiado em casa do dito juiz e que, por ordem dele, fora remetido para o engenho de José Alexandre Queiroz. O capitão Silva, que é quem dá essas notícias, desfaz da legitimidade do bilhete que Viana portava, pois que, abre aspas, o mesmo protetor do referido suplicante não poderia dar semelhante passaporte, ele fala do tenente Albernais, por ser contrário à ordem. Então, segundo essa versão, Viana, Queiroz e Albernais eram, além de inimigos da causa, tentavam burlar, vamos dizer assim, o cerco patriótico, criando aí uma aliança para tentar fugir da ameaça de serem perseguidos por serem contra a causa da independência. O Conselho Interino de Governo propôs-se a diferenciar, dentre os nascidos em Portugal, os que eram inimigos da causa, daqueles que podiam ser considerados amigos. Lembrando aqui o que já foi dito em várias outras mesas, que, nesse momento, o lugar de nascimento não é tão importante para definir se alguém é português ou brasileiro. E existem vários exemplos disso. Talvez o exemplo que eu acho mais pitoresco é o do casal José Paulino e Maria Bárbara Garcês, porque ele era nascido na Bahia, ela em Portugal. Ele vai como deputado das Cortes e, por suas posições, digamos, moderadas, na hora em que a bancada das províncias rompe com as Cortes, ele é proibido, inclusive, de voltar ao Brasil. Daria uma novela, porque, inclusive, ele é proibido de desembarcar, o último encontro dele com a esposa é no navio, ele volta, morre no meio do caminho para Portugal, dava uma novela das seis, assim, fantástica. E a esposa dele, que era portuguesa, fica na Bahia e não é interpelada por isso. Quer dizer, ela passa a ser uma brasileira e ele não é identificado como brasileiro pelas posições políticas dele. Existem outros. Por exemplo, o comandante da magnífica frota formada em Itaparica, com barcos de pesca e canhões retirados das fortificações do Paraguaçu, que, na verdade, era uma frota feita às pressas, mas que, de alguma forma, deu combate às embarcações de guerra portuguesas, era comandada por um português, João das Botas, que, por essas ações, em prol da causa, nunca foi também interpelado pelo seu local de nascimento. Então, é nesse cenário que o Conselho Interino tenta dizer quem são os portugueses amigos e quem são os portugueses inimigos. A esses portugueses amigos era dado um passaporte, uma espécie de atestado de lealdade ao Brasil. E, em posse de documento, os portugueses deveriam poder circular livremente quando interpelados por alguma tropa, por exemplo, ou por algum civil, que também era muito comum nesse momento aí de caça às bruxas. A iniciativa, apesar da iniciativa do Conselho Interino, isso não quer dizer que as confusões causadas pelas diferentes interpretações feitas pelos diversos sujeitos, interpretações que fossem das leis ou das intenções, elas não terminaram. O próprio exemplo do Viana indica que, nem sempre, as ordens do Conselho eram acolhidas por soldados oficiais de baixa patente e mesmo populares. De todo modo, esses episódios nos levam a pensar um pouco esse cenário aí, se não dos projetos, mas pelo menos das intenções que as pessoas tinham ao participar do movimento da guerra. Desde os primeiros momentos da guerra, portugueses foram presos, seja em decorrência das batalhas, como, por exemplo, a própria batalha do dia 25 de junho, da fronte de Cachoeira e também de São Félix, eu tenho que falar sempre de São Félix, senão minha mãe me deserda. Ainda mais com transmissão aí online. Então, dessa batalha de tomada, como eu, quando era criança, ouvia minhas tias dizendo da canhoneira Lusa, gerou os primeiros, talvez, prisioneiros, e outros tantos também nas batalhas que se seguiram ao Cerco de Salvador. Mas também por ordem das autoridades ou mesmo pela ação de pequenas lideranças populares. Então, desde o começo da guerra, a prisão de portugueses foi uma coisa corriqueira. Muitos foram os que se puseram a defender-se das acusações que levavam à prisão. Um tal, um prisioneiro morador da vila de Jaguaripe, onde residia há muitos anos, casado, com propriedades de raiz, além de escravos, pediu em 20 de setembro, soltura e passaporte, abre aspas, para que pudesse se retirar para aquela vila de onde é residente, já que não possuía culpa alguma concernente ao Partido Europeu. Afirmava, como outros, ter contribuído para a causa e apresentava testemunhos disso. Em geral, as autoridades pediam para as autoridades do Conselho, pediam às autoridades da vila de origem dos prisioneiros, informações para manter ou para afrouxar as prisões. As investigações, perseguições, prisões, sequestros de bens e expulsões realizadas se baseavam em portarias imperiais. A de 11 de novembro de 1922 era a mais frequentemente utilizada. Em 11 de dezembro de 1922, outra portaria acabou por regulamentar os procedimentos sobre os bens dos portugueses, que era outro objeto também muito comum na documentação. Em 14 de janeiro de 1923, já, mais uma portaria era editada, agora, para tratar das condições com que podem ser admitidos os súditos de Portugal que chegaram a qualquer dos portos do Brasil. Então, as autoridades estavam respaldadas por dispositivos legais para proceder a essas prisões dos portugueses que fossem consideradas inimigos da causa. O problema era decidir quem era inimigo da causa. Alguns problemas ocorreram nessa empreitada de tentar distinguir os portugueses amigos que deviam continuar na nação e os inimigos que deviam ser expulsos. Muitos prisioneiros e perseguidos escreviam ao Conselho, alegando serem bons europeus. Alguns brasileiros, ao contrário, escreviam para o Conselho, questionando a emissão de passaporte para alguns portugueses. A partir daí, avançavam as diferenças de interpretação e interesses que levavam terror a muitos portugueses na Bahia. Bastavam, abre aspas, denúncias dadas e, às vezes, anônimas contra algum português para que fossem proferidas averiguações, as quais geralmente acabavam com a prisão do acusado sob a alegação de ser inimigo da causa, como aconteceu, por exemplo, a um tal Francisco Martins, já em janeiro de 1923. Antes, no mês de novembro, alguns dias ao final do mês de novembro, portugueses e escravos foram aprisionados em Itaparica por traficar alimentos, no caso eram 120 alqueires de farinha, em uma lancha que vinha de Caravelas, ao sul da província, para a capital sitiada. Bom, como Salvador ficou cercada por terra, a única chance de alimentar a população de Salvador, inclusive as tropas portuguesas, era esse, entre aspas, contrabando de farinha vinda do sul, do extremo sul da província, e que, algumas vezes, eram interceptados, ou em vilas, como, por exemplo, Ilhéus, até mais ao sul, como Caravelas, ou, então, já na boca de chegar em Salvador, na Ilha de Itaparica. O sargento-mor, comandante de Itaparica, Antônio Sousa Lima, perguntando sobre como proceder com os prisioneiros, recebeu como resposta que, abre aspas, aqueles, no caso, os portugueses, sejam remetidos assim que haja transporte para Santo Amaro, e que estes, os escravos, sejam empregados por vós-mecer no serviço que lhe for mais necessário ou útil. Em 19 de abril de 1923, o vigário-comandante, que é um título que não existe, ele se deu esse título, o vigário-comandante de Salvara, Manuel José Gonçalves Pereira, que, aliás, é uma figura que merece um estudo, porque ele é quem mais escreve cartas para o Conselho, ele quase faz um diário da guerra. E, quando eu conheci Salvara, eu entendi, porque a igreja de São Domingos, onde ele ficava, fica num alto, então ele consegue ver a Bahia de Todos os Santos quase toda. Então ele dava notícias quase diárias dos movimentos das embarcações portuguesas, das batalhas, dos tiros, enfim. E ele, além de tudo isso, resolveu se dar o título de vigário-comandante. Esse vigário-comandante recebeu do Conselho a instrução de prender e remeter para a cachoeira os europeus que lhe foram denunciados por suspeitos, uma vez que, procedendo nas averiguações, ache ser verdadeiras as denúncias dadas, e não falsa ou procedida de inimizade. Então vejam que o Conselho já estava um pouco, digamos assim, escaldado com denúncias falsas, e pedia ao vigário algum cuidado na sua investigação. E, enfim, algumas pessoas podem ter passado a denunciar inimigos para embaraçá-los. E também não era toda a acusação que se transformava em prisão. Em novembro também de 1922, o sargento do quartel de Santo Amaro escreveu para o Conselho informando que havia uma notícia, abre aspas, que em casa de Vicente Dias se acha escondido um europeu do número dos alistados para a marcha. Quer dizer, era algum europeu que foi preso até Santo Amaro que deveria continuar na marcha dos prisioneiros, e assim não foi feito. Ele ordenou para o capitão Pedro Alcântara que prendesse o europeu, mas ele não foi feliz. Vejam por quê. Vou agora transcrever o documento. Transitar, desculpem, transcrever. O dono da casa, tendo por indecoroso fazer-se nela tal diligência, prendeu o dito capitão. Quer dizer, o dono da casa em que o europeu estava escondido prendeu o capitão. E mais indivíduos que o acompanhavam, por ordem de vossas excelências, o que representando ao coronel guardado, graduado, desculpem, Gaspar Gomes de Sá, este houve por bem mandar relaxar a prisão do referido capitão e mais indivíduos, ficando assim frutuosa a diligência e iludida a mesma autoridade. Com o tempo, esse problema das prisões foi, grativamente, desaparecendo e os prisioneiros de guerra se avalumando. Quer dizer, essa dificuldade de saber se prende ou se solta foram tendo maior regularidade. O problema agora era o que fazer com os prisioneiros, principalmente porque a guerra parece que começou a demorar mais do que se esperava. E o assalto a Salvador, que, aliás, é também um tema de tensão muito grande entre o general Labati, que passou a ser, desde hoje de manhã, alvo de uma campanha lançada pela professora Socorro. Alguém que tem autoridade para lançar uma campanha dessa? Professora Socorro. E o Conselho Interino, porque o Labatu queria resolver o problema dele, talvez, quem sabe, para ganhar dinheiro em outro lugar. E o Conselho Interino talvez estivesse mais interessado em uma saída consensuada do que em um assalto final. O que acabou prevalecendo, sob comando, inclusive, de um outro general brasileiro, Lima e Silva. Porque o que há no 2 de julho não é uma batalha final, é uma retirada, ao que tudo indica, combinada, para que o Exército Libertador ou Pacificador já entrasse praticamente em festa na cidade da Bahia. Não é isso? Mas quem fala de festa aqui na mesa é a professora Vlamira. Bom, então, além do volume de prisioneiros, também a aglomeração deles começou a ficar indesejada e motivo de medo de que isso pudesse criar uma insurgência desses próprios portugueses. além disso, havia um procedimento padrão de prisão, transferência, sequestres de bens, mas nem sempre também esse procedimento era cumprido. Arbitrariedades e dubiedades de interpretação também aconteciam e isso está registrado em muitos dos momentos feitos, que estão registrados na documentação. tem um caso aqui, mas eu vou pular porque ele é um tanto longo, que é justamente que fala sobre essas dificuldades, do que o Conselho Interino entende, do que as autoridades nas vilas entendem, e desse prende e solta do que deve ser feito com esses portugueses. O outro elemento também importante é o que fazer com os bens desses portugueses, que também foram alvo de atenção das autoridades. Ainda em setembro, mesmo antes das portarias que regulamentaram, alguns portugueses fugiram da vila de Santarém, atual município de Ituberá, provavelmente para a cidade da Bahia. E o Conselho ordenou que, se os ditos europeus têm filhos e mulher, que sejam entregues os ditos bens. Se não tem esses, mas tem parentes, abonados ou afiançados, que tais bens lhes sejam entregues. E, por último, se não houvesse parentes, que a Câmara escolhesse três homens bons e honrados para administrar e venderem os bens, e acerca dos outros, que não tiverem valor, guarda em depósito. Enfim, havia todo um procedimento, já mesmo antes da portaria, do que se fazer com os bens desses portugueses. A outra qualidade também era com a integridade física desses prisioneiros. Há muitas correspondências, algumas de parentes, falando sobre as condições em que esses portugueses estavam, digamos assim, amontoados nas prisões de Cachoeira. Além disso também, a própria presença grande de inimigos começou a preocupar as autoridades, principalmente, creio eu, pelas relações de compadrio, de parentesco e de sociedade que esses brancos portugueses tinham com os outros brancos da terra. Então, havia o incômodo de que essas pessoas estivessem se avalumando em número nas cadeias de Cachoeira. Alguns, inclusive, ficavam presos nas casas de parentes ou de conhecidos. Então, a própria população começou a exigir que fosse feita alguma coisa com esses portugueses e exigir das autoridades e comandantes uma outra solução que ultrapassasse o simples aprisionamento deles na capital interina. a primeira estratégia pensada para esses presos foi mandá-los para longe do front, longe do front e longe do litoral. Então, a vila de Jacobina foi escolhida para que esses presos fossem remetidos. Ao que parece, esse plano de afastá-los das vilas do Recôncavo não teve tempo de ser levado adiante, principalmente também porque chegavam notícias de que as vilas próximas, Barra, Rio de Contas, região, inclusive, estudada pelo professor Agemiro, que ali também havia uma certa indefinição, digamos assim, ainda havia um perigo português. Tem também uma dissertação sendo construída sobre essa junta e as dificuldades, uma junta construída no Rio de Contas e as dificuldades de entender quem é português. e quem é brasileiro. Quem parece que uns acusavam os outros de serem portugueses. Estou lembrando do sobrenome Amado Frutuoso, Moisés. Moisés Amado Frutuoso está fazendo uma dissertação justamente entendendo essa complicação em Rio de Contas. Então, descartado a Jacobina, aí foi pensado um outro processo que era levar esses prisioneiros para fora da província, em direção ao norte. Então, criou-se uma rota que passava, salvo engano, por Itapicuru, Iambupe, acho que Iambupe, Itapicuru, depois entrava em Alagoas, via Penedo, de Penedo, passava em direção a Pernambuco. O problema nesse momento é que essa passagem devia ser feita de forma delicada e, como se dizia, como se disse na época, de ponto a ponto. Ou seja, os prisioneiros saíam de Santa Mara, seriam levados até Iambupe. Dali, a tropa de Iambupe levava até Itapicuru, Itapicuru levava até Penedo. E aí, o que acontece? As autoridades dessas vilas ficavam aterrorizadas. E, por exemplo, em fevereiro de 1923, o capitão-mor de Iambupe recebeu instruções para que a transferência dos portugueses para as Alagoas fosse de ponto a ponto. E ele aí vai dizer que não tinha condição de fazê-lo, porque, além dos portugueses, tinha que lidar com ataques de índios e com insurreções escravas. Então, pedia uma outra solução. De todo modo, a marcha dos prisioneiros para o norte foi, de alguma forma, encaminhada. Aqui também tem um outro caso interessante, no Baixo Sul, em que há uma disputa com algumas lideranças sobre o que é que as pessoas querem em relação aos portugueses. E o juiz que é português, o João José Tassio, é preso, expulso, e as autoridades de Maraú ficam preocupadas com essa liderança que era um sargento, dele levar, enfim, a insurreição a ponto, diziam eles assim, olha, o juiz é branco, é proprietário, daqui a pouco eles vão também querer fazer justiça com a gente. então esse medo que esse patriotismo popular pudesse levar à independência para além das expectativas, um tanto moderadas, dos proprietários de terras escravos, também está muito colocado nesse processo. e aí essa discussão de quem são os inimigos ganha uma outra característica. Os soldados, os sargentos, quer dizer, os militares de baixa hierarquia, assim como as pessoas comuns nesse processo, em geral, tinham uma interpretação, digamos, patriótica, mais radical do que o discurso patriótico emanado das autoridades. Então, havia uma perspectiva de que as autoridades pudessem ganhar a guerra, mas manter a ordem. Então, esse compromisso talvez não fosse o desses soldados que, de alguma forma, encaminhavam outros, outra sorte para os portugueses. O segundo elemento seria, então, as disputas pelos empregos, que apareceram tanto durante a guerra quanto em 1931. A ocupação de cargos por portugueses, quase dez anos depois, ainda incomodava vários setores da população baiana. Então, durante a guerra, por exemplo, há situações em que portugueses foram proibidos ou expulsos de ocupar ou expulsos de alguns cargos. Por exemplo, há um documento em que os baianos, inclusive, acusam os portugueses de usar isso como subterfúgio para enfraquecer o lado brasileiro. ou seja, emigravam portugueses de Salvador, por exemplo, militares, e eram, de alguma forma, colocados nas tropas brasileiras e ali passavam a boicotar a empreitada do exército pacificador. Enfim, o padre de Cachoeira, por exemplo, fugiu de Cachoeira para Salvador, era um português, e o documento que pede que o padre encomendado fosse colado, ou seja, ele era como se fosse um padre substituto, passasse a ser o padre da paróquia, dizia textualmente isso. Ele é um brasileiro, ele é amante da causa e ele, portanto, merece ocupar esse lugar, já que o titular saiu para Salvador, tudo indica, por ser contrário à causa. Um outro caso também em Cachoeira é quando na ausência do capitão morto ter essas ordenanças que for, abre aspas, mandado deportar para fora da província em razão de ser, de se declarar oposto à independência da pátria, procedeu-se à substituição dele pelo capitão José Paz Cardoso da Silva e em favor de Silva os argumentos eram, desde aqueles mais genéricos, ele era de uma boa família, com padrões morais, casado, proprietário, mas também por ele ter dado, abre aspas, decididas provas de amigo da causa da nação e de sua majestade imperial. Então, também nas disputas dos empregos, o componente político era fundamental na escolha de um ou de outro para esse lugar. mas também tem casos em que o ocupante ainda se encontra no exercício da função. E tem um caso interessante de um tal José Teodoro Guaraná, nome, aliás, provavelmente tomado durante a guerra, enfim, não posso afirmar isso, mas é comum que as pessoas tomassem nomes supostamente ou de origem tupi, tapioca, Guaraná, ou então brasileiro, baiense, durante, no calor da guerra. O que esse José Teodoro Guaraná faz? Ele solicita emprego como boticário no Hospital dos Lázaros, isso já depois da guerra. Acontece que essa vaga já era ocupada por Leonardo José de Freitas, que era acusado de incompetente porque errava o peso e errava tudo, o diretor do hospital diz que é a favor que Guaraná assuma o lugar dele, mas que deixou passar dois meses do fim da guerra para o português não achar que estava sendo perseguido. Agora, o que é interessante é que o José Teodoro Guaraná era, antes da guerra, assistente do Leonardo José de Farias. Então, o que ele faz? Ele vai para a Cachoeira, trabalha no hospital de Cachoeira, e, quando ele volta para Salvador, ele se vê no direito, eu até fiz uma piadinha assim, Guaraná encontrou energia para, imaginem, pedir o cargo do patrão, do patrão, no caso, não, do chefe, por ele ser português. Então, a questão nacional também estava no centro dessas argumentações de pedido de tempo. bom, tenho aqui uns três ou quatro casos também de pedidos de emprego, mas, para finalizar, dizer que, quando se monta em 31, um certo perfil de quem seriam os portugueses a serem expulsos, há uma incongruência que vai do seguinte ponto ao outro. No discurso geral, se falava em expulsar o português solteiro, sem emprego e sem bens. Quando esses portugueses eram nominados, alguns deles eram grandes proprietários. Então, o que eu quero sugerir com isso, para finalizar e a gente poder retomar na hora do debate? Essa discussão sobre os nacionais portugueses e brasileiros, de alguma forma, só pode ser entendida se a gente compreende que esse momento é um momento de reconfiguração das relações paternalistas que a Bahia possuía. Há, portanto, uma tentativa de ascensão de alguns grupos e algumas pessoas e o lugar que esses grupos e pessoas querem ocupar é prioritariamente o lugar que os portugueses ocupavam. É como se dissessem lutamos na guerra, queremos esses espaços. então, me parece que a compreensão dessas querelas, dessas brigas, desses conflitos, inclusive dos conflitos violentos de mata maroto, precisam ser observados tentando compreender o que é que essa reconfiguração nas relações sociais paternalistas, relações, portanto, de conflito de classes pode nos informar sobre o fenômeno. Ok? Por enquanto é isso. Obrigado. O processo mesmo de formação desse nosso povo é um processo que envolve, de fato, experiências. O Marcelo falava de manhã que em termos de a gente recuperar os pontos dialógicos com a própria América Portuguesa, com as experiências ali instituídas e com isso, de alguma forma, havia ali alguns conceitos como o próprio de experiência que foi trabalhado pelo COSELIC, o conceito de aprendizado político, e aí, particularmente, o horizonte de expectativa também do COSELIC, nós temos a perspectiva de representações, de simbolismos, trabalhado aqui na Bahia, especificamente, gostaria de destacar o próprio trabalho da professora Vamira, e lembrando que a professora Yara que está aqui presente também, que trabalha muito com a questão das representações, de como isso, efetivamente, formava o que o Ishma chamava de um mosaico da independência. Então, particularmente, lidar com esses processos remete, então, a um processo de composição, uma tessitura que, particularmente, vai envolver interesses os mais diversos, e, particularmente, no momento de ruptura, estando em curso uma profunda ruptura política, alguns agrupamentos, e aí eu vou a temática que é focar um pouco no horizonte do Alto Sertão da Bahia, como essas experiências, elas repercutiam no cotidiano daqueles indivíduos, e, particularmente, se havia interações de aprendizados acumulados ao longo do tempo, aprendizados políticos, que começavam a ser acionados nesse momento. Então, falar efetivamente do processo de formação desse Estado, dessa nação, e, especificamente, o atributo da Bahia nesse processo, remete a gente a essas reflexões. O convite aqui foi, então, para centrarmos no Alto Sertão da Bahia, o que observamos ali? Nós temos, efetivamente, a ocupação, vou pegar, particularmente, três localidades, as vilas de Rio de Contas, fundadas em 1724, que englobava um território bastante amplo, pertencia à comarca de Jacobina, e, particularmente, toda essa área que beirava a margem esquerda do Rio São Francisco, e, particularmente, vinha até próximo ao Ilhéus, pertencia a essa localidade. Então, até, particularmente, Rio de Contas, até 1810, quando se funda a segunda vila na região, que é a Vila de Cateté, próximo ao Rio de Contas, e, efetivamente, a uma outra localidade pertencente a, então, Vila de Cateté, a partir de 1810, que é a Vila, que é o Arraial da Conquista, atual Cidade Vitória da Conquista. Então, falar um pouco das formas de desenvolvimento dessa região implica em perpassarmos algumas fases de experiência de acúmulo da economia colonial. Particularmente, a Vila de Rio de Contas é fundada em função dos fluxos de ouro, de encontro de lavas de ouro na região. Essa região, ela consegue, durante talvez 30 anos, os exícitos são muito escassos em relação a isso, sobreviver em termos dessa exploração aurífera, e, particularmente, esgotada essas possibilidades econômicas, havia ali já radicado uma população considerável. Falava, Marcelo, lembrando novamente, essa perspectiva de cabeça do império, então, vilas que eram fundamentais. Então, o Rio de Contas estava numa situação até meados da segunda metade do século XVIII, numa situação relativamente confortável, porque havia um vácuo populacional, um vácuo de ocupação de autoridade, e a ela as autoridades governamentais, os capitães gerais da província, os então governadores, faziam contato direto, remetiam-se a essas vilas, pedindo para que elas se dessem as mãos, para que elas assegurassem que malfeitores não perpetrassem contra a ordem pública, e ajudava a nutrir essa noção de sertão como terra de ninguém, como espaço pouco feito às leis, à ordem, e, efetivamente, isso, nesse momento que é onde a gente vai avançando no processo da emancipação política, vai vir à tona com muita força. Então, para essa região, nós, esgotada a fase aurífera, experimentou a criação de gado, e, particularmente, isso já está no processo, segunda metade do século XVIII, 1770, com as reformas com balinas e de melhoramentos práticos, tão bem trabalhada pelo Novais, vai haver um deslocamento de atividades econômicas para o centro-sul, principalmente a província mineira de Minas Gerais, mais profícia à criação de gado, e cria-se um obstáculo para aquela região em termos de desenvolvimento econômico. A alternativa surgida dentro dessa perspectiva de reforma econômica proposta de vinda de Lisboa e que convidava efetivamente os homens da terra a participar dos negócios públicos, a ter mais acesso a essas representações, culminava com a implantação da cultura do algodão, a partir de 1770, 1780, e efetivamente a gente observa na documentação que em 1790 a vila está em uma certa pujança econômica, articulando comércio com Goiás, comércio com Minas Gerais, sendo um contato frequente com Nazaré, com a vila de Cachoeira, remetendo seus produtos. Então, esse processo vai se dar de 1790, de forma mais congruente, até 1820. 1820 se abate uma crise violenta sobre a produção algodoeira até então produzida na América Portuguesa. já temos o reatamento dos laços entre a Inglaterra e sua antiga colônia, os Estados Unidos da América, que até então provia muito do abastecimento ao Godoeiro. Então, com esse reatamento econômico, essa região fica sem um elo, um elo de contato com as outras vilas para se inserir e se garantir efetivamente, do ponto de vista econômico. Então, o ouro já não era mais uma possibilidade concreta, nós não tínhamos mais a pecuária enquanto condições dos seus currais de gado de abastecimento, de enriquecimento e sobrevivência desses proprietários, e agora, com essa fase, essa fase próspera do ponto de vista econômico, demonstrava-se de novo aquela população não encruzilhada. de 1790 até 1820, portanto, uma geração, por 30 anos se passando, a vila tinha uma representação política muito forte e uma presença portuguesa considerável. Então, só para a gente, não vai ter tema aqui para a gente abordar nessa fala, nessa oportunidade aqui agora à tarde, mas vale lembrar, por exemplo, que em 1831, no momento em que o Dom Pedro é obrigado a abdicar-se, o que nós temos? Dentro da vila de Rio de Contas o assassinato de 21 portugueses europeus. Então, o assassinato sobre esses homens teve uma repercussão forte, demonstrava, efetivamente, uma guerra que vinha se estendendo desde 1822, efetivamente, e nesse momento o que colocava-se em tona era como o povo aclamava os assassinos como verdadeiros heróis dos seus filhos, do seu povo e, particularmente, demonstrando uma intensa guerra, uma guerra no sertão entre os homens da terra e os europeus, os portugueses europeus. Então, há mais isso, isso em 1831, efetivamente, eu quero retomar um pouco aqui o contexto de como reclode essas rivalidades políticas. Em 1822, 1821, 1822, como essas rivalidades reclodem e, efetivamente, dá uma certa dimensão de o quanto havia ali de disputas intrínsecas entre essa população que buscava, de alguma forma, espaço via na substituição da ordem uma possibilidade de, efetivamente, encontrar um bode expiatório, talvez, no elemento português e europeu, enquanto é responsável pelas suas mazelas. Quer dizer, uma vila que, efetivamente, se a gente observa o casario daquela vila, se a gente observa os trabalhos da historiografia recente, quero remeter aqui o trabalho de Cátia Lorena, por exemplo, em termos da escravidão, o Sérgio fala aqui em termos de novos trabalhos, revisitando aquelas localidades, em termos de perceber essas rivalidades, isso demonstra, vem de fato consubstanciar o quanto aquelas vilas e a vila de Rio de Contas e seu entorno e tiver manifestado de fato uma presença marcante nesse processo de emancipação. Mas vamos, então, a essa promessa minha aqui de descortinar um pouco dos horizontes que estavam ali postos para aquela população no momento em que percebe-se a possibilidade de se atuar com autonomia política. O que, para a gente, é claro, as fontes vêm demonstrando é que essas vilas atuaram como protagonistas que reivindicavam uma certa autonomia política. A professora Socorro falava aqui em termos de que Pernambuco não queria pertencer ao Império Centralizado, ao Império Português, ou mesmo ao Império que estava deslocando o seu eixo de poder para o Rio de Janeiro e que, particularmente, exercia uma pressão muito grande. Então, como é que isso repercute, por exemplo, no Alto Sertão da Bahia? As notícias, as primeiras notícias em termos que as fontes revelam sobre a Revolução Constitucionalista, a adesão da cidade de Salvador e as vilas mais próximas à Revolução Constitucionalista, ocorrida aqui na Bahia, no caso dessa Revolução Constitucionalista, em 10 de fevereiro de 1821, chega naquelas vilas, em setembro daquele ano, já está circulando alguns periódicos, tem a notícia de dois jornais, um, particularmente, era o Constitucional número 37, que demonstrava, efetivamente, como a Pernambuco e o Rio de Janeiro estavam dando as mãos às vilas coligadas em nome do príncipe regente. Quando essas notícias chegam à vila, o que se demonstra é que as autoridades até então que representavam o antigo regime resistem ao processo de disseminação desses boatos, como eles chamavam, e, particularmente, começam a prender algumas pessoas. Então, o juiz de fora, nascido aqui na Bahia, o Castro Mascarenhas, ele prende alguns indivíduos. A partir dessa prisão, a população da vila busca a forma de, de fato, aderir ao processo da independência. Em 14 de agosto de 1822, eles reúnem mais de 500 homens, isso está registrado, e entram na vila. Com esses homens armados, eles entram na vila, destituem as autoridades e, efetivamente, passam a atuar como representantes do príncipe regente. E, particularmente, aí entra um detalhe, eles fundam uma junta de governo, aí entra todo esse processo de aprendizado político, quer dizer, da mesma forma que Cachoeira estava organizando o seu Conselho Interino de Governo, no momento que eles tomam o poder em Rio de Contas, em 14 de agosto de 1822, portanto, antes da fundação do Conselho Interino de Governo aqui em Cachoeira, que se deu em 6 de setembro de 1822, quer dizer, a instalação mesmo do Conselho vai se dar nesse momento, a vila de Rio de Contas também atuou de forma autônoma. Funda-se uma junta de governo e o exemplo clássico que é preciso a gente levar em consideração, que essas juntas de governo, ela tomava como inspiração, como modelo, os ajuntamentos espanhóis, que vinham desde 1810. Então, assim, era a forma onde os povos, de forma, com certa autonomia política, redefinia o poder, redefinia a forma de representação política. Então, a vila de Rio de Contas não foge a essa regra e, assim, instaura o seu governo. Mas, a partir daí, vai entrar uma disputa ferrenha. Quer dizer, tem toda a situação, as celeumas que o Conselho Interino de Governo enfrentava, um exército português composto, pelo menos, com 12 mil homens, que assediava a cidade de Salvador, e eles precisavam dar cabo, tentar se livrar dessa tropa portuguesa. Havia uma fina articulação com o Rio de Janeiro e a Bahia, ao contrário, por exemplo, de Pernambuco, faz questão de demonstrar ao imperador para não desconfiar-se da Bahia. Então, assim, é um trânsito de correspondência, o Serginho está lidando com isso, um trânsito de correspondência intenso para os ministérios de Dom Pedro, pedindo, demonstrando, efetivamente, a fidelidade da Bahia e, particularmente, pedindo ao imperador, posições, ao príncipe, posteriormente, imperador, a partir de outubro de 1822, posições mais firmes para garantir, e o termo que aparece na documentação é a integridade do império. Então, assim, eles, de alguma forma, demonstravam que, se não houvesse um reconhecimento das autoridades interioranas sobre a centralidade necessária do conselho interino em Cachoeira, na Bahia, esse próprio processo de emancipação que daria, garantiria a integridade do território, começaria a estar minado. Havia, sim, influência também de Pernambuco nesse processo e, particularmente, o interessante é observar que as autoridades imperiais, José Bonifácio, enquanto ministro do estrangeiro e da guerra, ele, particularmente, tinha uma desconfiança com as províncias do norte. Então, é preciso lembrar que esses homens, particularmente, eles estavam verificando a lógica do poder centrado a partir do Rio de Janeiro enquanto foco de irradiação de poderes. Então, particularmente, via essas províncias que rivalizavam, de fato, espaços, tinham províncias que, anteriormente, tinham sido muito fortes dentro do contexto colonial, que havia perdido esses espaços, estavam perdendo cada vez mais esses espaços e, diante das crises, e aí uma outra palavra que aparece muito frequente na documentação é crise. Então, assim, havia, sim, uma crise, uma profunda e sistêmica crise do antigo regime e que, particularmente, havia uma necessidade de repactuação dos poderes, repactuação da política, das formas de representações e essas vilas não ficaram alheias a esse processo. Então, nesse contexto, qual é a decisão mais particular tomada pelo Conselho Interino para dissuadir, se a gente pudesse usar uma palavra mais branda, a vila de Rio de Contas de ter o seu conselho, a sua junta de governo? A decisão é uma ordem, uma deliberação de que a junta se dissolvesse imediatamente e que as antigas autoridades da vila prendessem quem resistisse e caminhasse para a cachoeira. Nesse processo, algumas pessoas são presas pertencentes à junta. Há acusações de que pessoas idosas, 72 anos de idade, estavam presas em ferros na cadeia da vila e havia toda agora uma situação de denúncia. Aí, particularmente, abre-se uma devassa, possivelmente, uma das fontes primordiais para se estudar esse processo da junta em Rio de Contas é uma devassa formada, que começa com o Rocha Bastos, que era um feitor particularmente e que tinha autoridade com os antigos governantes, ele passa a ouvir os depoentes, mas, rapidamente, há uma articulação desses proprietários que tinham formado a junta, que queriam autonomia, com o cachoeira demonstrando que não era aquilo que estava sendo efetivado. e o conselho, o interessante, a força dessas vilas interioranas se dá na medida que o conselho, mesmo enfrentando, tendo que enfrentar uma guerra de independência, um batalhão, tropas de 12 mil homens do exército português, 10 mil homens, pelo menos, do exército português, teve que tirar um destacamento com mais de 40 homens e enviar ainda, em 1822, para a vila de Rio de Contas, para acalmar a vila de Rio de Contas. Esse destacamento, o interessante, é demonstrar que por isso que essa guerra no sertão é uma guerra prolongada, não é uma guerra de guerrilha, isso é fundamental para a gente assinalar, que esse batalhão chega em Rio de Contas em 1822 e permanece até 1831. Ele não sai da vila. Ele é um batalhão, um destacamento, são homens da capital, são homens de fora da vila, que precisam o tempo inteiro, recorrentemente, retroalimentar os poderes imperiais, os poderes provinciais naquela região. Isso vai demonstrando, vai dando um gás e combustível para esse episódio que eu narrei sobre a morte, o mata-maroto forte lá na região que levou à morte desses 21 portugueses. Então, dentro desse cenário, o Conselho, já voltando para 1822, o Conselho toma essas decisões, ele procura demonstrar-se, sobrepor-se, enquanto força, enquanto força organizativa, as demais formas de autonomia política das vilas interioranas, e somente aceita, isso que é interessante, no primeiro momento, o Conselho, o que ele diz? Aceita-se a presença no Conselho Interino de Cachoeira de representantes de todas as vilas que, antes da proclamação do imperador, de Dom Pedro enquanto imperador, tenha feito a adesão pelas vilas coligadas. Então, estava garantido, por exemplo, a Rio de Contas, uma cadeira dentro do Conselho Interino. O Conselho Interino se forma de forma confederada, isso que é muito interessante, ele não se forma centralizado. A forma de poder, normalmente, as juntas, os ajuntamentos da América Hispânica, o caso da Bahia é um caso sugênero em relação a isso. Ele forma um conselho confederado, ou seja, ele chama representantes de diversas vilas, e a composição dele prevista, era de 16 membros dentro do Conselho. A grande questão, como alinhavar interesses tão diversos? A Bahia sempre foi plural. Então, para as autoridades, era sempre mais interessante perceber uma Bahia unívoca, uma Bahia sem muita divergência, e aí, você colocar 16 membros, particularmente, para discutir os encaminhamentos, era mais fácil, o pessoal que está aqui na academia resolver todos os problemas das reuniões departamentais do que enfrentar esse conselho. Então, como é que você vai dar cabo de uma realidade tão diversa? E aí, o conselho interino, ele tinha as figuras sacras ali, o Miguel Calmon, o Montezuma, a família Ferrão, o Garcia d'Ávila, estavam por ali, e eles não queriam, de fato, dar muito espaço para essa localidade. Em síntese, o conselho, quando ele ganha um fôlego mínimo, a primeira decisão que ele pede ao imperador é que não tem condição de governar-se com a multiplicidade de poderes. Esse é o termo que ele usa. Não há condição de governo diante da multiplicidade de poderes. Precisamos de um conselho centralizado. Demonstramos, efetivamente, para a vossa majestade a nossa fidelidade. Precisamos de acesso. E, particularmente, eles estão pedindo o tempo inteiro nos tratos diferentes de Pernambuco. Por favor, nos tratos diferentes. E, efetivamente, quem está pedindo a classe senhorial que, de alguma forma, se a gente olha quem foi que fez parte dos ministérios de Dom Pedro depois da derrocada da constituinte, quando Dom Pedro fecha a constituinte? Quem são os deputados? Vamos olhar lá que a maioria é composta por representantes baianos. Então, assim, são esses homens que demonstram para o Dom Pedro que o seu projeto é muito parecido com o nosso. Então, assim, nós abraçamos o seu projeto, temos linhames de ligação com o seu projeto político e precisamos ser reconhecidos nisso. Então, assim, naquele primeiro momento, lembrando-se que José Bonifácio era o Zandrada, de uma forma geral, era um obstáculo para essa aliança com a Bahia da forma que eles queriam. Agora, quando se afasta a partir de 1923 o Zandrada, quem é que ocupa esse vácuo de poder? Então, a gente vai ter figuras como o marquês, o futuro marquês de Caravelas, Miguel Calmon, que vai ser ministro, o próprio Miguel Calmon, que era o do Conselho Internacional de Governo, vai ser ministro das finanças durante, ocupou a cadeira das finanças até 1965. Ele esteve no ministério durante seis vezes e ele não ia para o ministério para ficar lá alguns meses, ele ia para ficar anos. Ele ia lidar com projetos econômicos para o império. Então, assim, são figuras que, particularmente, eles, então, já está no momento aqui das considerações finais, o que a gente pode observar? Que a forma de lidar com as estruturas de poder colocada por uma baía plural, uma baía que queria ser representada e se fazer representada, ela se colocava, então, como o conselho. Primeiro, chamando as vilas para se coligarem e terem assento. Mas, por exemplo, o Rio de Contas nunca assumiu o seu assento. Rio de Contas envia... Vou pegar o outro exemplo, a vila de Caetité, que envia dois contos de réis, envia 80 arrobas de pólvora, vou pegar o Arraial da Conquista, que envia 14 arrobas de pólvora, que envia a declaração mais de 500 cabeças de gado dividido em lotes múltiplos, e que, efetivamente, forma um batalhão com 50 homens, e aqui estão, e são recebidos com homens experimentados na arte da emboscada, com três filhos do João Gonçalves da Costa, do Bandeirante, e que, então, quem são esses sertanejos tão acostumados e experimentados na arte da emboscada? Presumimos que eram indígenas, que os Gonçalves da Costa dominaram aquele território com uso, colocando tribos indígenas uma contra a outra, e era com esses indígenas que eles também sufocavam quilombos, amando do governo imperial, há que registrar que Antônio Dias Miranda recebia do governo, do gordilho, do Visconde de Camamu, em 1826, 1827, autoridade direta para lidar, utilizar a força indígena para acabar com alguns quilombos, mais ao sul da província, em Leos. Então, demonstra que essa região exercia uma certa preponderância, e isso, num certo momento, preocupava as autoridades do Recôncavo, o que iria um projeto e precisava demonstrar. Havia também, não é uma perspectiva apenas de se firmar no poder, mas é uma perspectiva de que a junta, o Conselho Interim de Cachoeira foi fundamental na medida em que conseguiu preponderância, inclusive transferindo, isso que é interessante, qual é o conselho, ou a junta de Pernambuco, a do Maranhão, a do Pará, que consegue transferir boa parte dos seus membros para os cargos e ministérios imperiais. O Conselho Interim de Cachoeira conseguiu isso. Nós vamos ter Montezuma com a figura atuante ali, nós vamos ter o próprio Miguel Calmon, então, figuras igual o futuro Caravelas. o próprio Barbacena, que, no caso de Barbacena, estava, que era o Fersberto Caldeira Branche, estava em Londres nesse momento, e ele faz uma articulação fina com o Rio de Janeiro, demonstrando o que ele poderia cumprir de papel efetivo para segurar a ordem e o império de uma integridade do Brasil, na integridade territorial. E aí, a partir disso, esse Conselho de Cachoeira, ele se afirma diante das outras vilas com a pura e simples secreção. Ele não aceita um diálogo de juntas paralelas, multiplicidade de poderes. E aí, só para, eu acho que assim, uma das funções nossa aqui é despertar, é falar sobre possibilidade também de outros estudos, para a gente não ficar centrado somente no que já se viu. E aí, lembrando, temos aqui, certamente, muitas pessoas interessadas, estudantes, que estão aí pensando em possibilidade de pesquisa, lembrar que algumas documentações precisam de tratamento e contribuições para a historiografia. No nosso APEB, aqui no Arquivo Público da Bahia, existe muita documentação desse período sobre a Vila de Nazaré, muita guerra de Mata Maroto ali, a Vila de Valença também formou uma junta e foi também obrigada a dissolver a sua junta, a Vila de Léus, Sérgio fala aqui em termos do abastecimento, em termos de farinha, e particularmente ali, quando os portugueses não conseguiam assediar, adentrar a Bahia de Todos os Santos, eles foram se refugiar na Vila de Léus. Era de lá que eles conseguiam montar suas sumacas com farinha e tentar mandar para Salvador. Então, essa região também viveu turbulências muito fortes politicamente. O Senhor do Bonfim é outra localidade que é preciso lembrar, contribuiu com o derrama, e aí lembra-se muito a palavra derrama está sacralizada na historiografia, em termos que foi o que propiciou a inconfidência mineira. só que a derrama é um posto famigerado fisco do período da guerra. O que o fisco aqui queria? Já não o fisco colonial, mas o fisco da guerra propiciou uma derrama de gado para todas as localidades interioranas. Então, o sujeito que tinha dez cabeças de gado era obrigado a doar pelo menos duas cabeças de gado. E aí, particularmente, o que vinha de denúncia, a gente observava que aquele sujeito expropriou um território que era indígena. E ele é português de origem, ele ganhou essa terra. Então, agora, ele tem tanta cabeça de gado, eu vou ficar vigilante se ele vai doar ou não o conselho. Se ele não doar o conselho, eu vou denunciar ele ao conselho de que ele é um português europeu, de que ele é um malfetor. Então, eram esses processos. Os processos estavam em curso e aí, eu chamo a atenção de vocês em termos já concluindo a essa fala, em termos para dar atenção a essa documentação que está aqui à nossa disposição, está no APEB. e seria muito importante que ela viesse a somar com essas visões. Então, não é uma visão total, conclusiva, particularmente, mostrando um pouquinho mais das facetas desse processo político que iria, de alguma forma, que se demonstrava muito múltiplo, complexo, que se demonstrava bastante intricado e que estabelecia, então, essas tramas de relações de poder, de forma de busca de suplantar a sua autoridade e garantir vínculos mais sólidos em termos ou de alteração da ordem ou, pelo menos, de repactuação da ordem. E, então, eu agradeço vocês. Obrigada.